Olá galera do Heitor, pra ele estar falando com vocês mais uma vez Hoje estou aqui com o Voyage 14, 15 Comfortline E eu vou estar demonstrando pra vocês o local Da gravação do chassi E do motor A gravação do chassi, pessoal, aqui Na parte Na parte aqui do Na frente do banco do passageiro, tá? Na frente do banco do passageiro Essa capinha aqui é só abrir ela Bem fácil A numeração do motor Você olhando o motor de frente Vai ficar na lateral Direita Do lado aqui do motorista Do lado do motorista Só filmar aqui certinho Pra você visualizar Do lado do motorista Fica aqui a numeração, tá? Local um pouco ruim Da câmera Focar Acho que deu pra ver certinho Onde fica, né? Deixa eu filmar assim de longe Nessa parte aqui, ó Como a gente faz aquela manobra ali Pra conseguir Tá vendo? Lá no fundo Lateral do lado do motorista, tá? Lateral do bloco Valeu? Obrigadão Espero ter ajudado Não se esqueça Se inscreva no nosso canal Compartilhe nossos vídeos Com Deus Até a próxima E aí E aí E aí E aí O que é isso?